Muito bem, eu falo com João Vicente Goulart, filho do presidente Jango, que está, cujo retrato está aqui atrás da gente. Hoje não é um dia qualquer na história política brasileira, hoje é dia 13 de dezembro. 13 de dezembro de 68, o Costa e Silva, seus ministros, inclusive ministros civis, assinaram o ato institucional número 5, que foi o ato que instituiu o terrorismo como política de Estado no Brasil. João Vicente, você estava no exílio no Uruguai, era menino ainda na época, mas eu quero crer que para a sua família e para o teu pai, o ato institucional número 5, mais ou menos disse e sinalizou o seguinte, as esperanças estão escapando pelos vão dos dedos, vai ser difícil a gente voltar para o Brasil e voltar a viver num regime democrático. Como é que foi essa experiência para vocês? É, sem dúvida alguma, esse dia 13 de dezembro foi um dia de 68, foi um dia que sepultou qualquer tentativa política que ainda se pensava a exercer desde o exílio aqui no Brasil. O meu pai, o presidente João Goulart, inclusive, tinha até aceitado fazer a frente ampla, recebeu o ex-governador, inclusive inimigo político dele, Carlos Lacerda, no exílio, e junto a Juscelino tinham feito a frente ampla para lutarem contra a ditadura primeiro. Tanto é que, naquele momento, o Jango diz, olha, governador, o Brasil primeiro, vamos fazer a frente ampla, depois nós acertamos as nossas diferenças, mas o Brasil está na frente. E, em seguida, veio o ato institucional número 5, que sepultou toda e qualquer ação política nesse sentido. Então, realmente foi um dia difícil para os exilados em geral, porque sinalizou que o exílio seria muito longo. Mas para o meu pai, que anos depois faleceu ainda no exílio, antes da redemocratização brasileira, mas sempre lutando, sempre lutando pela democracia, pela liberdade, e sempre pensando no seu país, sempre pensando nos ensinamentos do trabalhismo, do seu povo humilde, que ele tanto lutou e pelo qual morreu. Então, esse realmente é um dia fatídico na história de nosso país, um dia onde o terrorismo de Estado se instalou no Brasil, onde as pessoas começaram a desaparecer sob a tutela do Estado, as torturas, os desaparecimentos, as mortes, contra tudo isso que Jango pregava democraticamente, uma luta política. Então, é um dia que alongou a ditadura por anos e anos, e que veio a durar 21 anos, a partir de 64, nós só viemos ter depois ainda a próxima eleição, em 1989. Então, é um dia realmente que nos traz uma lembrança muito triste. Muito triste porque sepultou definitivamente a esperança daqueles exilados que pretendiam retornar ou pretendiam ter uma esperança de uma abertura política.